Nós teremos na Rio Mais Info um primeiro destacamento de defesa cibernética, aprendendo. Ah, mas vocês não vão fazer a defesa? Nós temos visto nas mídias sociais algumas críticas, né? Pô, a página do Exército caiu, cadê vocês? Pra que foi criado o centro? Já nasceu inútil? É uma coisa desse tipo, principalmente no Twitter, né? Mas é uma falta do conhecimento da fase em que estamos e das finalidades. E até porque derrubar uma página na web hoje é tomar o pirulito de criança. As ferramentas estão aí disponíveis, qualquer um de nós podemos nos tornar um hacktivista e derrubar uma página aí de informação. É como pichar um outdoor. Agora é mais difícil penetrar num banco de dados corporativo e ele ter dados é diferente. Nós estamos muito preocupados. Ah, tá caindo a página? Vamos mudar de provedor. Então, aquela companhia não tem um sistema de segurança suficiente ou não tem resiliência suficiente. Vamos mudar de provedor. E estamos fazendo isso. A página do Exército caiu umas três, quatro vezes no ano hoje, deste ano. Aí já decidiu, não, vamos passar pro domínio, sai do ponto gov, vamos passar pro ponto mil. Pelo menos deverá ser um pouco mais resistente. E nos permitirá identificar os atacantes, etc. Já estamos fazendo isso. Nós já estamos levantando, por exemplo, no nosso banco de dados, quais são esses hacktivistas, qual o tipo de ação que eles fazem. Estamos aprendendo. Essas ações todas estão nos dando uma certa experiência aí para operações futuras. Guerra cibernética? Sei. Estados Unidos, antes de desenvolver, de participar das ações da OTAN contra a Síria, os ataques aéreos, discutiu internamente o emprego da arma cibernética. O New York Times aborda o assunto, esse é do final do ano passado, em que fala sobre esse debate intenso, fala sobre esse debate intenso de um ataque cibernético na Líbia. Decidiram não plegar por causa da repercussão e do precedente que isso poderia criar. Realmente poderia desencadear outras nações, que não interessa o americano, que é uma das nações mais desenvolvidas na área de TI, e por isso mais dependente da área de TI. Então, chegamos àquela questão que o Richard Clark diz que já tem uma guerra cibernética. É, logicamente, um apelo comercial nesse título. Não se pode falar numa guerra cibernética, sim na arma cibernética. Não temos dúvida que ela já existe. Então, a arma cibernética vai ensejar as forças armadas, como tem acontecido em vários países, a implantação de uma estrutura de defesa cibernética. O Brasil não está muito atrás. Os pioneiros talvez tenham sido israelenses, os americanos, etc. Oficialmente, falando, o primeiro centro foi aquele da OTAN. Nos Estados Unidos, em 2009, já estava se estruturando também. Hoje, eles têm comando estratégico norte-americano. Diretamente no comando estratégico, eles têm comando cibernético, que tem comandamento sobre as estruturas de cada uma das forças armadas norte-americanas. Marinha, Força Aérea, Exército e Mariners. Eles têm quatro, nós temos três. E todos eles, sob o comando do general Keith Alexander, que é o chefe da NSA, National Security Agency. É a maior agência de inteligência americana, um órgão de governo. Então, o mesmo general comanda o setor cibernético. Inglaterra. Estive em Londres, em janeiro passado. Visitei o centro de defesa da Grã-Bretanha. É um centro de defesa, do Ministério da Defesa, onde trabalham oficiais da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e muitos civis. Muitos civis. Toda a parte de infraestrutura é contratada. Há empresas, Bridge Telecom, Cassidian, etc. É lógico que há um termo, um contrato, que obriga essas empresas a prestar a manutenção, independente do dia da semana, que seja, 24 horas. Então, essa mentalidade de cumprimento, cada um fazer a sua parte, de não intromissão na esfera da Força Armada, ela é para defender o país. Ela não tem que se intrometer em discussões políticas. Tenho a minha opinião pessoal. Acho que deve ser regulado. Deve. Tem sim alguma regulamentação. Afinal de contas, uma ação cibernética que provoque um prejuízo cinético, tem toda uma consequência, se não vira uma terra de ninguém. Vira uma terra de ninguém. É um verdadeiro faroeste cibernético. Então, tem que ter alguma regulamentação. Agora, a forma, isso é uma discussão da sociedade. E qual o caminho para isso, meus senhores, minhas senhoras? Ciência e tecnologia. O Brasil está muito atrás. Aqui é o ranking das melhores universidades, a maioria delas, anglo-saxão, né? Estados Unidos e Reino Unido, basicamente. Algumas na Europa. Brasil. A USP entra lá no 178. Patentes. Aí a posição de algumas delas. Um instituto lá chinês, que confirma que Inglaterra e Estados Unidos dominam a área tecnológica de excelência das suas universidades. A USP e algumas outras brasileiras colocadas, né? Minas, Rio, Uneste, ali. Universidade Federal Rio Grande do Sul, na faixa das 400 melhores do mundo, né? E etc. Mas é muito ruim, é muito pouco para o país. Um país com a nossa potencialidade, com o potencial humano que nós temos. E isso se reflete em patentes. Isso aqui é um número de patentes por países, né? Liberança incontestável ainda dos Estados Unidos, Japão, Alemanha, a China começa a crescer. Olha aqui o crescimento da China. 1.000, 2.500, quase 4.000. Brasil. Ele participa com 0.4, ou participava, são os últimos dados fornecidos até pelo meio do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, com 0.4, de 7,5 de outros. Muito pouco. Pode ser que em 2012 já estejamos bem melhor, hein? São dados antigos, é isso aqui. E aqui a curva de crescimento do número de patentes. Olha aqui, novamente a China destacada. Olha aqui o aumento exponencial. Olha aqui a Coreia. Samsung é coreana, né? Hyundai é coreana, né? E outras. Brasil. Estamos estagnados. Número de patentes. Numa palestra do ministro Mercadante, ano passado, ele disse que o Ministério ia mudar. Em vez de premiar trabalhos acadêmicos, ia premiar patentes. Publicações, só não bastaria, não, nas revistas especializadas. Ia premiar os institutos, etc., com patentes. É o resultado. E o case de sucesso, eu estava até aqui ao lado agora, vendo a apresentação de um indiano. A Índia, na década de 90, adotou a estratégia de botar TI como alavanca do progresso indiano. Olha aqui o efeito. Final dos anos 90, número de patentes. Número de publicações, também a partir do final de 90, acompanhando patentes e publicações. Hoje a China exporta TI. Eu estive na China, também com o ministro Amorim, a questão de um mês atrás. Fiquei impressionado lá com o centro de Bangaló. É impressionante. Principalmente na área de defesa. Então, para o Brasil, a receita sugerida é essa. Focar no desenvolvimento em tecnologia, informação e comunicações, onde o investimento é muito menor e o resultante é muito mais promissor. Essa integração da empresa, instituições governamentais e instituições acadêmicas. Um passo muito importante foram essas jornadas, até sugeridas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, no ano passado, em julho, o secretário de Política de Informática, nos sugeriu e topamos o desafio. Ficamos surpresos com a aceitação desse modelo. Nós tivemos, nas duas jornadas, cerca de 60 instituições diferentes representadas. Ah, mas foi só palestra? Não, não. Foram feitos grupos de trabalho com objetivos específicos de identificar programas e projetos de interesse dual, civil e militar. Total selecionado de 19 projetos reunidos em 4 programas. Custo? 85 milhões. Para o Brasil não é nada, minha gente. mesmo assim, o recurso não veio, porque houve um contingenciamento no início do ano e o recurso que o secretário tinha reservado, o general, infelizmente, com o contingenciamento, sempre a área de pesquisa é logo aquela que é cortada. Infelizmente, é assim. Mas ele está buscando os recursos na FAPESP e me parece que as coisas estão andando bem. Ele me levou para São Paulo, na reunião do Comitê Gestor da Internet, justamente para sensibilizar a comunidade lá industrial, privada, para ver se a gente consegue carregar esses mil e os 85 milhões para o desenvolvimento de programas de interesse de toda a nação.